Quando a saudade apertar O amor que eu sinto não pode esperar Eu preciso estar com você todo instante Fiz um reino de amor pra te oferecer Vem ser minha rainha, vem me pertencer Que eu sou de você Passa o dia e a noite vem me apavorar Solidão no meu peito vem me atormentar Eu preciso estar com você todo instante Já não faz mais sentido ficar tão distante Vem ficar na minha vida Vem de vez sem despedida Porque o meu mundo é todo seu E eu, eu amo você Eu amo você Passa o dia e a noite vem me apavorar Solidão no meu peito vem me atormentar Eu preciso estar com você todo instante Já não faz mais sentido Já não faz mais sentido ficar tão distante Vem ficar na minha vida Vem de vez sem despedida Porque o meu mundo é todo instante E eu, eu amo você 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 Obrigado.